O vereador Fernando Vier nos conta um pouquinho mais sobre esse projeto que prevê aí a doação de medicamentos ainda em uso, né, que podem ser usados, enfim, pela comunidade. Como é que funciona essa ideia? Qual que é a proposta? Isso, exatamente. A ideia é simples. É basicamente você poder doar, né, para a farmácia municipal medicamentos que ainda estejam, né, que possam ser usados dentro da data de validade e que você tem em desuso na sua casa, né. Quem de nós não tem uma caixinha de medicamento, né, sobrando em casa, que você fez, né, tratamento durante certo período e ainda sobrou medicamento e esses medicamentos acabam sobrando, né, nas nossas gavetas e vencendo, né. Estima-se aí que a nível federal aí no Brasil, 20% dos medicamentos, né, se percam, né, nas gavetas em desuso. Então, que esse medicamento possa ser reaproveitado, mas até então não existe lei específica, né, que autorizasse o município a receber esses medicamentos. Então, essa lei autoriza que possa ser feita a doação ao município desses medicamentos, né. Mas tudo isso também é muito interessante a conscientização da população, né, que chegue, né, a essa conscientização para que eles possam, né, fazer a doação, né, em determinados pontos de coleta e tal, e que possa ser dado um destino correto a esses medicamentos. Hoje entrou aqui em votação, aprovado aqui pelos vereadores, é claro que vai ser formatada toda essa questão para as pessoas se orientarem, né, aonde poder doar, como é que vai funcionar tudo isso, ainda a gente tem que esperar um pouquinho, né. Isso, exatamente, hoje foi a primeira votação, todo mundo votou favorável, provavelmente na segunda também, ocorrerá tudo bem, né. E após será encaminhado, né, a prefeitura e a prefeitura ficará responsável, né, ela que determinará onde serão feitas, né, esses pontos de coleta.